E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com o metrô, mano, vambora. Lembrando que eu tô gravando diretão, tá? Eu tô gravando diretão, não tem como agradecer vocês. Na real, vou agradecer o pessoal que tem dado comentário aí, mano, nos vídeos, porra, o discípulo aí, Ian, todo mundo que tenha comparecido nas lives, vocês tão me ajudando pra caralho, mano, muito obrigado aí. Tô resfriado ainda, tô gravando no mesmo dia esse episódio aqui, e eu vou dar uns espirros aí, hein? Cuidado aí, tomara que eu não espirre nesse vídeo aqui, galera. Muito obrigado aí. Vambora. Se eu esqueci de alguém no agradecimento aí, me desculpa, tá? É que eu tô muito bem hoje, não. Gripadão. Gripadaço, mano. Gripadaço, mano. Ok Cara, será que a gente vai encontrar uns bichos aqui, mano? Bom, é... Eita porra Eu só sei que esse jogo Esse jogo me surpreende positivamente Mesmo ele sendo velho Que só a porra Ele me surpreende no nível Aqui embaixo tem o caminho Nós lá Não tem outro escolher Que isso, ninguém matou ele Mano Que criatura fudida Esses nozalines Mano, o bicho não morre, cara Morreu Bem desgraçado Cara É muito bicho Eu tô sem munição de doze aqui Infelizmente Agonia que dá, mano Essa respiração Ok, eu vou ter que ir e... Caralho, fechou Fechou comigo Meu Deus do céu, velho Caralho Mano Mano, o bicho tem armadura Ah, a lanterna machuca o olho dele Aparentemente Bem desgraçado Da puta Nossa, esse bicho acaba pulando em mim, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, jogo Deixa eu entrar aqui Mano, não acredito nisso, cara Que bicho bugado, cara Bugado não, né Zoado esse bicho, cara Será que eu consigo matar ele? Não acredito nisso Nossa senhora, mano Vai pular aqui? Não, cara Esse jogo tá de sacanagem comigo, velho O bicho só não morre, cara Pro ataque Pro tiro Beleza A luz cega ele Isso eu já percebi Block hit Desgraçado Beleza A luz machuca o olho do bicho Nossa, mas O que que Ai Vamos descer Caramba, cara Caramba, cara Que loucura Que bicho fudido é esse Tá, subir aqui não vai dar pra pegar item Meu Deus do céu Corre, Berg Dá pra explodir isso aqui? Parece solta a parede Não parece? Não, não explodiu porra nenhuma Só fez barulho Pra cá não é Eu desci por aqui É pra cá Pera, não é pra cá É pra cá, mano É pra subir aqui Caramba, cara Ó a merda Ó ele ali Ó o arrombadinho ali, mano Esse bicho tem uma placa de metal no corpo, cara Bicho Bicho tem uma armadura, literalmente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bicho ali Ele Vambora Vambora Eu não tenho nenhuma arma de flecha De dado De nada Vai embora Deixa em paz Demônio Seu demônio Me deixa em paz Morri de novo Mano Ah, vambora Eu não acredito nisso, cara Esse jogo é do cara Vamos ruxar Vamos ruxar essa merda aqui Bora Tá de sacanagem, mano Vamos embora Pronto, passamos Abre Abre Aê, nossos aliados Meu Deus do céu Eles perderam mais alguém? Estefã morreu Alguma coisa está vindo Um trem O que esse trem está fazendo? O trem chegou Ah, é o trem automático Ah, é o trem automático Ok, mano É melhor a gente pegar o trem Não tem, não tem outro caminho Não tem por onde ir Vamos embora Esse é um trem em perfeito estado Antigo, né Antes das bombas caírem Caramba Abre 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 Eu já estou de máscara, mano. Beleza, o cara me deu um filtro sobrando. Olha como é que os caras são amigos da gente. Ele está vendo o mapa? Parece que ele está vendo o mapa. Ok, vamos embora. Nada para cá. Para cá, parece que... O cara derrubou aqui, mano. Putz, esse lugar tem 20 anos. Beleza. Os caras vão ficar aqui cobrir a gente e a gente vai descer. Ok, vamos lá. Meu Deus, mano, essa máscara me dá uma agonia Ih, mano, vai tomar choque aí, mano Passa por aí, não Passa por aí Mano, mano, tá tudo rangendo, cara As escadas todas Ai, caralho Tem um filtro de ar por aqui Pra gente poder ligar Eita porra, acabou a luz dos caras Vai, doido Liga a luz pra gente Liga o filtro de ar Meu Deus, eu vou ter que subir a escada e fazer as coisas Eu mesmo, é sempre eu, cara É sempre o Artyom que faz as coisas Vambora Ok, tem aqui um motor Ah, eles precisam estar abertos Ah, tá ligado aqui Aparentemente Boa, é só abrir Falta só isso aqui agora Apertar o botão Segundo botão, peraí Ah, peraí Que botão, caralho Ah, tá, peraí É o daqui Apertei Vou espirrar Vambora Pronto, foi Quarto botão Quarto botão Terceiro botão De novo, quarto botão Vambora Nossa, eu tô espirrando pra caramba Parece que eu caí aqui, mano Perdaí Vambora Vambora Perdaí Porra Porra, não foi Acho que foi Não, não foi não Vamos lá Primeiro Vamos lá Primeiro É agora, mano Ligamos tudo aqui Vai funcionar ou não Nossa, vai dar uma merda isso, galera Eita porra Pronto, cara Vambora Pronto, cara Como no Vambora Vambora Nossa, tá muito tranquilo isso aqui, galera Tá muito tranquilo Alguma coisa vai quebrar, mano Tá da beirada, doido Vai quebrar aí, ó Caramba Conseguimos descer, mano Vamos Colão Rá Minha Pedra Vá Minha 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 Ok, tá tudo tão calmo, como nada morreu, como ninguém morreu ainda. Hum, como a gente vai abrir isso aqui? Carrinho não? Fazer o carrinho entrar, bater, ah, abri. Bom, tem uma arma aqui, a munição que a gente vai precisar. Nossa, mano. Atenção essa porra, mano. Eita porra. Olha, livros. Metrô 2033. Caramba. É isso que eu chamo de quebra da quarta parede. O que você precisa? É isso que você precisa. Então, instrucção A-124, 3ª страниça. Panele DS-22. Caramba. Nossa base de operação. Eita porra. 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 Isso. Mano, o que é isso, cara? Que bolha é? Que bagulho é esse que apareceu aqui? Esse jogo não para de jogar coisa na gente toda hora. Será que vai acabar aqui esse capítulo? Não sei o que é pior, mano Descer devagar ou ser surpreendido por bicho Não sei o que é pior Simbora, mano Nossa, mano Toda hora que passa perto, nasce Caralho, cara Nossa, mano O cara morreu O Miller morreu Meu Deus do céu Vambora Por que o Miller morreu, cara? Tipo Ah, tem que destruir o negócio Onde ele sai também Agora que eu percebi que o Miller Ele é tipo a Sheva do Resident Evil Ele sai andando E aí Cara, ele vai morrer de novo, mano Esse cara vai morrer de novo Porque ele anda igual maluco Não acredito Aí, morreu Caramba, mano Então, tudo de munição Раз, раз Narod e metro Nós esperamos a sua venda. Nós somos os que você chamou de não-vindos. Vocês foram prontos à propriedade. E agora você conhece nosso gneve. E... Pula, bom dura-se. Tô com o deputado. Eu peguei um bom de uma vez. Acabou. Caramba, galera. Ah, vai ter mais. Aí, acabou. Galera. A gente se vê no próximo vídeo, mano. O mais me entrou. Falou.